Olá, eu sou Silvana Tinelli, italiana, fotógrafa, artista plástica, apaixonada por arte e gastronomia. Eu escrevi esse livro sobre minhas experiências e receitas. São 12 fascículos, cada um de uma razão da Itália. Conheço bem, tá? Eu coloquei o que se come e o que tem e também as minhas lembranças. Vocês vão adorar. Eu vou apresentar para vocês a uma falda, que é a minha amiga, minha companheira aqui. Ela é uma alpaca e às vezes vocês vão ver ela por aqui. Bavete al pesto. Meio queijo parmesão e meio pecorino. Vou colocar dois dentes de alho. Você coloca azeite e tanto que se faz aqui, nós vamos colocar o macarão. O macarão é a baveta. Sal. Sal rosa. Sal rosa. Coloquei. O macarão é a baveta típica do nordeste da Itália. Do Pará, o pinhão. Nessa receita, eu vou colocar a vagem. Ele fica tudo mais verde. Eu vou colocar aqui o pesto. O perfume tá uma maravilha. Observamos que muitas conquistas marcam o passado e as ruas de Jerôme. Cristófilo Colombo, em 1492, era um navegador genovese. Santa Maria, Pinta e Nina eram as três caravelas da famosa Expedição de Colombo. Na Piazza della Vittoria, elas estão lindamente desenhadas com flores. A praça é um conjunto arquitetônico em mármore travestino que circunda o Arco della Vittoria, que remete o triunfo da Itália na Primeira Guerra Mundial. Vou colocar queijo, mais queijo, misturado os dois, né? O azeite. Então, agora é isso. Me dá o pronto que eu vou experimentar essa maravilha. Esse com vinho branco, vinho rosé, o vinho tinto, é uma maravilha, tá? Bom apetite. Parece que não é um passeio muito bom, mas Jerôme vai ter um cemitério, que é o cemitério mais bonito do mundo. Vou contar uma história desse cemitério. É a história da Caterina Campodônico, uma mulher que vendia avelãs nas ruas. Durante toda a vida, ela vendia os avelãs, poupava seu dinheiro para ter seu próprio monumento no cemitério. Lorenzo Orengo, representante do realismo burguês, escultor da estátua da Caterina, captou lindamente sua alma. Ela provavelmente não imaginava que se tornaria símbolo do espírito forte, independente do povo italiano, que fortalecia, à época, sua democracia. Isso é Gênova, você come bem, você é bonito, tem mar, tem tudo, tem todos os aredores. Olha, viva a Gênova! Eu adoro!